Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda sempre aqui. Olha, o nosso trabalho de hoje promete, né? Então, é esse lindo barradinho aqui, duas carreiras. Só não dá pra falar que é carreira única, mas é muito fácil barradinho para iniciante. Vamos lá ver os materiais? Aqui, meus amores, eu utilizei esse verde aqui, é o Malu, viu? É o Malu que eu tinha aqui. E aí, pra combinar, eu vou mostrar pra você a estampa, você vai ver que esse, eu usei esse laranja aqui, linha de seda polipropileno, pra combinar com a estampa, tá? E pra fazer esse trabalho, aqui, a agulha 1,5. Olha aqui, deixa eu mostrar pra você como que combinou, olha aqui, com a minha estampa, ó. Eu quis fazer o laranja por conta do lacinho aqui, ó, da minha estampa, combinou, né, ó, o laranja aqui. E, olha, dá uma olhada aqui, deixa eu mostrar pra você o trabalho que eu fiz no caseado, ó. Ele ficou todo caseado assim, ó. Ficou divino, divino esse pano de prato. Esse pano de prato aqui, ele avulso, assim, ó, do jeito que ele tá prontinho, eu vendo ele a 10 reais avulso, tá? Mas, quem me acompanha aqui, vocês sabem, né, eu trabalho também com kit de panos de prato. Seis panos, com barrado e caseado mais simples, por 50 reais o kit. Olha que show, maravilhoso, né? A aula tá bem, bem resumida, viu, pra você aí. Então, sem mais, vamos lá pro nosso passo a passo. Aqui, eu já comecei fazendo o meio ponto alto, três correntinhas. E aqui, a gente vem bem aqui, ó, no comecinho aqui do tecido, né, do pano de prato seu aí. E a gente faz um furinho aqui, ó. Vamos lá, tem que... Pra gente subir essas três correntinhas aqui, que vale um ponto alto, né, aqui, ó. Ó, passa por dentro. Faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Tá? Pra começar assim. Agora aqui, eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntes. Aí, eu vou virar o trabalho aqui do lado da estampa. E vamos começar o caseado aqui, ó. Aí, eu posiciono assim, ó. Venho aqui no mesmo lugar, ó. Puxo o fio que vem lá de trás. Isso, ó. E aqui, eu faço o meu... É... Ponto baixo alongado, ó. Tá? Ficando assim. Agora aqui, eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três correntes. Tomo uma distância, assim, mais ou menos, do... Né, que dá a distância das correntinhas. Perfuro o meu tecido e faço aqui o meu ponto baixo alongado. Uma, duas, três correntes. Mais uma distânciazinha, perfuro o fio e faço o meu ponto baixo alongado. Então, pra começar, eu vou precisar de três casinhas. Vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar o meu trabalho do lado avesso. Aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo alongado, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, ó, nesse segundo ponto, um ponto baixo. Aqui. Agora, vou virar o trabalho, que eu vou voltar a trabalhar do lado direito. Aqui. Aqui, eu vou subir, ó. Uma, duas correntinhas. Vou laçar a agulha. Vou vir aqui dentro dessas três correntinhas. Vou laçar a agulha duas vezes. Vou vir aqui dentro das correntinhas e vou trabalhar um ponto alto duplo. Uma, duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Aqui dentro das correntinhas, um ponto alto duplo. Laço a agulha duas vezes. Laço a agulha no mesmo lugar. Um ponto alto duplo. Laço a agulha no mesmo lugar. Um ponto alto duplo. Uma, duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. No mesmo lugar, um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Então, aqui dentro, eu tenho que ter, ó. Um, dois, três, quatro. Laço a agulha no mesmo lugar. Cinco bloquinhos de dois, ó. Cinco bloquinhos de dois. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro, eu tenho que ter seis bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Vou fazer aqui mais um ponto alto duplo. Aqui, eu faço um sozinho, porque essas correntinhas aqui, ó, já equivale a um ponto alto, tá? Então, aqui eu faço só um ponto alto sozinho. Venho aqui, ó. Bem aqui e faço um ponto baixo. Aqui, bem aqui no pezinho, ó. E faço um ponto baixo. Ó. Ficando assim. Agora, faço, ó. Uma, duas, três correntes. Pulo aqui o espaço. Perfuro o tecido. E faço um ponto alto, um meio ponto alongado. Uma, duas, três correntes. Faço aqui mais um meio ponto alto alongado. Uma, duas, três correntes. Um ponto alto. Um meio ponto alto alongado. Uma, duas, três correntes. Mais um meio alongado. Aqui, ó. Vamos ver se já deu. Contando daqui, ó. Ó, eu tenho que ter uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Eu tenho que ter cinco casinhas vazia. Ó, deixa eu repetir pra você, ó. Tá? Contando daqui, porque eu terminei o desenho aqui, hein, ó. Então, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco casinhas. Certo? Agora, eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou virar o trabalho do lado avesso. Aqui, ó, nesse primeiro meio ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No segundo ponto, um ponto baixo. Uma corrente. Vou virar o trabalho. Vou laçar a agulha duas vezes. E aqui dentro das três correntes, eu vou começar a trabalhar pontos altos duplos. Laço a agulha duas vezes. Venho aqui dentro e faço um ponto alto duplo. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas. Uma, duas correntes. Laço a agulha duas vezes. No mesmo lugar. Um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo. Uma, duas correntes. Laço a agulha duas vezes. No mesmo lugar. Um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Então, aqui, onde nós fizemos essas três correntinhas, eu tenho que fazer seis pontos altos, né? Sempre separado por duas correntinhas, ó. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Dois pontos altos. Deixa eu ver quanto que eu já tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O último, ó. Tira duas e tira duas. O último pontinho, eu faço duas correntes. Aqui dentro, eu coloco só um, porque essas correntinhas aqui do início, ó, já vale o ponto alto, igual eu falei. Aí, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, ó. Aí, ficou, ó, dentro das três correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou continuar fazendo as cinco casinhas, ó. Ó, uma, duas, três. Dou uma distância. Perfuro o fio. E faço o ponto baixo alongado. Uma, duas, três. Perfuro o fio. Então, aqui, agora, eu vou na sequência de uma, duas, três, cinco, cinco caseados. Sempre separado por três correntinhas. Uma, duas, três. E mais um ponto baixo aqui alongado. Ó, uma, duas, três, quatro, tem que ser cinco. Uma, duas, três, cinco. Aí, eu volto, repetir esse desenho que nós fizemos aqui, ó. Como, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Viro o trabalho. E venho aqui na primeira e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. No segundo ponto, um ponto baixo. Uma corrente. Agora, eu viro ele pro direito. E aqui dentro das três correntes, eu vou trabalhar esses bloquinhos aqui. De pontos altos duplos, separado por duas correntinhas. Até o final, tá? E eu já encontro com você pra gente fazer a próxima carreira. Olha aqui, ó. Né? Essa carreira toda finalizada. O meu deu sete motivos. Viu? Olha que gracinha que ficou. Agora, nós vamos pra próxima carreira. Deixa eu mostrar pra você o caseado que eu costumo fazer nos meus panos de prato, ó. Eu caseei com o mesmo fio, tá? Ó. Isso aqui valoriza bastante, viu? Os panos de prato. Tá vendo? Ó. Eu fiz toda a volta, ó. Aqui no meu canal, eu tenho bastante modelinho desses caseados moldura, viu? Eu vou tá deixando aqui no card, aqui em cima, a hora que você terminar de assistir esse vídeo. Tem uma playlist só de barradinhos e caseado pra você, tá? Então, eu vou deixar aqui em cima no card pra você depois ir lá assistir. Então, agora, nós vamos pra nossa segunda carreira e pra combinar, segunda e última, né? E pra combinar aqui com o lacinho da menina aqui, ó, eu vou usar essa linha de seda. Isso aqui é um laranja, tá bom? É outra coisa, deixa o seu like aí pra Maria Lúcia, tá bom, meus amores? Então, vamos dar início aqui à segunda carreira. Aqui, esse barradinho, ele consiste só nessas duas carreirinhas. Aqui, eu já amarrei bem a linha de seda, depois eu vou queimar isso daqui com o isqueiro, né? Pra fazer o acabamento, mas isso depois é no final. Só pra ganhar tempo, viu? Então, aqui agora, ó, eu vou fazer aqui uma correntinha pra segurar. Aí, vou passar aqui naquele nosso ponto baixo do início, ó, né? E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou trabalhar dentro dessas duas correntinhas aqui, tá? Eu vou laçar a minha agulha, ó, duas vezes, porque eu tô usando essa linha mais fina. Então, vou laçar a agulha duas vezes. Vou trabalhar aqui ponto alto duplo, ó. Laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço, tiro dois. Laço a agulha duas vezes aqui na mesma correntinha, mais um ponto alto duplo. De novo. Então, eu fiz dois pontos altos duplos aqui. Três, laço a agulha duas vezes, e no mesmo lugar ainda, mais um outro ponto alto duplo. Tiro duas argolinhas, laço a agulha, tiro duas argolinhas, laço a agulha, tiro tudo. Eu fiz aqui, então, quatro pontos altos duplos aqui, né, ó, contando com aqui do início. Agora, aqui, eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Aqui, ó, entre os dois pontos altos que eu fiz da carreira anterior, eu vou fazer dentro deles um ponto baixo. Uma, duas correntes. Vou entrar aqui nas duas correntinhas e vou trabalhar quatro pontos altos duplos, né, com duas laçadas, tá? Tiro duas, tiro duas. Se você estiver trabalhando com um fio maior, mais grosso, não precisa dar duas laçadas, viu? Eu tô fazendo isso porque eu tô trabalhando aqui com a linha de seda. Pra ficar um acabamento um pouquinho maior. Então, eu tô dando duas laçadas na agulha. Ó, dois pontos altos. Três. E quatro. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Passo pras duas correntinhas da carreira anterior e vou trabalhar quatro pontos altos duplos aqui. Um, dois, três, e quatro. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no meio dos dois pontos altos e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E aqui, mais quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos aqui. Uma, duas correntinhas. Aqui, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Olha, aqui nós ficamos, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui ainda tem as duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes e vou trabalhar aqui dentro essa sequência de quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, deixa eu mostrar pra você, arrumar como que ficou. Olha isso. Olha. Então, nós ficamos aqui com essas pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha que gracinha. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu tenho esse espaço aqui, tenho esse espaço e tenho esse espaço. Então, eu vou pular esse. Vou vir aqui no meio, ó, nas correntinhas. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular esse daqui, esse espaço aqui, vou vir aqui embaixo, ó. E vou fazer um ponto baixo. Agora, uma correntinha. Aí, eu vou passar, laçar a agulha duas vezes e vou entrar aqui, ó, nas duas correntinhas e vou trabalhar aqui, um. Laço a agulha duas vezes. Dois. E quatro pontos altos duplos. Uma, duas correntinhas. Venho aqui no meio dos dois pontos altos e faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Laço a agulha duas vezes. Aqui nas duas correntinhas, eu vou trabalhar uma sequência de quatro pontos altos duplos. Dois. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro dos dois pontos, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E aqui dentro, os quatro pontos altos. Fácil, né? Um bico que valoriza seu pano de prato, esse pano de prato aqui, avulso, com esse barradinho, com esse caseado, eu vendo a dez reais. Ele avulso. Agora, o kit com seis, aí já é um barradinho mais simples, eu vendo os seis por cinquenta reais. Ó, os quatro pontos altos altos, duas correntinhas, aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. E eu vou repetir aqui, ó, os quatro pontos altos duplos aqui. Muito fácil, né? Esse, esse barradinho aqui. E valoriza tanto, gente, tantos panos de prato. As clientes, sabe? Enche os olhos. Ai, eu quero assim, eu quero assim. Sabe? Então, é a sugestão pra você, viu? Tem bastante coisa aqui no canal, fica à vontade, ó. Quatro pontos altos, uma, duas correntes, aqui um ponto baixo. Eu vou finalizar isso com você, ó. Duas correntinhas e aqui mais quatro pontos altos. Eu finalizando aqui, eu vou mostrar pra você. E você consegue aí fazer até o final, porque é só essa repetição, viu? Os quatro pontos altos duplos dentro das duas correntinhas. Aí, você faz duas correntinhas, coloca entre um ponto alto e outro. Faz um ponto baixo, faz duas correntinhas e continua. Não tem segredo, é fácil. Olha aqui, ó. Ó. Agora aqui, cheguei aqui, ó. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ó. Aí, eu vou trabalhar, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Pra dar a distância aqui. Aí, eu pulo esse e venho aqui nesse, ó. E faço um ponto baixo. Deixa eu mostrar pra você como é que ficou o meu. E aí, eu tenho certeza que com essas dicas, você vai conseguir fazer o seu. Olha que graça que fica, ó. Assim, olha aqui na mesa. Deixa eu arrumar direitinho, pra você ver como que vai, como que tem que ficar o seu. Olha isso. Olha que graça. Tirar essa linha daqui, porque tá atrapalhando, tá? Olha aí, meus amores. Muito fácil, né? Olha aqui, ó. O detalhe aqui entre, né? Onde você põe o ponto baixo. Tá vendo aqui? Olha que gracinha que fica. Tá? Então, aí, você só vai repetir isso até em todos, em todos os, né? Da carreira anterior, ó. Igual eu falei pra você, o meu deu dois, quatro, sete, ó. Né? Tá bom? Muito obrigada, viu? Pelo seu carinho, por você ter ficado comigo até o final. Espero que você consiga fazer o seu. Até o nosso próximo trabalho, se Deus quiser. Bye! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.